A paixão é como uma criança ao colo da mãe. Todos querem pegar, brincar, fazer rir. É uma criança ao colo do amor. É igualzinha à mãe. A paixão tem os olhos do amor. A boquinha é igual, os traços, o jeito, as palavras, o andar. Está doente e a sua doença parece ser mental. Descorda completamente o sonho e sabe, explicando assertivamente, que só que o sonho se move e só que o sonho se desiste. Não há paixão, não há obra de arte que me arrebate e me empurra esta caneta. Hoje não escrevo, burro, receio, estou feliz. Vou-te beber, embriagada na tua pele. Vou-te trincar na retura espiralada na tua pele. Vou-te rasgar em braços pequenos para que nós mais possamos encontrar. A minha irmã é apenas a pessoa mais importante do meu mundo. Uma vez uma pessoa disse que isso não era verdade, que o meu mundo não era um mundo. E que assim sendo, a minha irmã era apenas a pessoa mais importante do meu mundo. A tua vida. A tua vida é apenas e só a tua vida, de vida. A tua, da tua vida. Comprida, comprida, comprida. Dia após dia é a tua ferida. Não quero mentir mais. Estou cansado de mentir. Vejo o teu gosto parado numa fotografia. E a memória é claro que é tão diferente da realidade. Assustadora das fotografias. Proponho a anulação de qualquer sistema que iniba o franquejo, o sentido contrário, o livro, a pinta e o escolha. E mais importante, proponho, deixem empados. Amém.